Bom dia, namastê, esse vídeo foi prometido na semana passada por causa de uma série de vezes em que toda hora que eu olhava no relógio era 11 e 11, eu acho que durante mais ou menos não sei, juro, sem brincadeira, uns 30 dias, todas as vezes que eu olhava no relógio pela manhã eu testemunhei, digamos assim, todos os 11 e 11 e eu já tava pra falar sobre isso há algum tempo algumas pessoas já tinham me perguntado a respeito desse fenômeno que não precisa ser o 11 e 11 pode ser o 12 e 12 ou 12 e 21 ou 23 e 32 ou qualquer coisa, quaisquer que sejam os números ou a sequência que se repitam de um lado dos dois pontos que indicam a hora e os minutos ou do outro lado, tanto faz e eu já tava com vontade de falar sobre isso faz bastante tempo e por uma série de sincronicidades que andam acontecendo, outras pessoas começaram a me relatar e até o YouTube começou a me indicar vídeos sobre o assunto, tudo bem, isso eu sei que não é sincronicidade, é apenas os mecanismos aí de sei lá como é que chama, deles identificarem os nossos interesses que num dia você procura máquina de lavar pra comprar, no dia seguinte você abre o Facebook e você sobe propaganda de máquina pra lavar, mas de qualquer forma como é um tema que interessa muitas pessoas, eu resolvi falar sobre isso hoje, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é, estarei falando sobre o meu ponto de vista a respeito do assunto, tá? Existem inúmeras teorias, existem inúmeras formas de enxergar a questão do 11 e 11, desde do mais simples ah não, é porque você viu uma vez, você ouviu falar disso, então o seu cérebro registra como um novo padrão e toda vez que você olha você fala, nossa, 11 e 11, dos mais céticos até as teorias de conspiração mais estapafúrdias, não é um julgamento de valor a respeito mas assim, que isso é um código dos Illuminati, que isso tá escondido eu vou falar da minha percepção, eu não tô falando que nenhuma das outras esteja certa ou errada eu estou falando da minha e a primeira coisa que quando a gente pensa no 11 e 11, a gente repara é que são dois números uns, né? e isso por si só já é uma pista do que significa esse 11 e 11 de acordo com a minha perspectiva, são duas unidades, né? então, duas unidades, dualidade você tem a mesma coisa se repetindo em dois pontos diferentes um um e um outro um, ou um 11 e o outro 11 e nessa perspectiva, um 11 e outro 11, por aí vai, né? isso vale pra qualquer um dessa repetição de números que você esteja enxergando mas eu tô falando do 11 e 11 porque é o que eu enxergo, né? eu sempre vejo o 11 e 11 e do ponto de vista da questão da dualidade é muito interessante porque são duas vezes a mesma coisa é a mesma coisa em dois lugares diferentes e aí se a gente for começar a pensar, né? no microcosmos, macrocosmos, assim na Terra como no Céu somos todos um, o outro eu em La Cache, né? que é, eu sou o outro você então, o 11 e 11, ele marca um momento em que você é convidado pode ser um portal, pode ser um chamado pode ser uma mensagem do seu eu superior é um convite pra que você observe como que você está enxergando a dualidade como que a dualidade vem se expressando na sua vida e mais do que isso como vem influenciando no seu julgamento das coisas, né? nós vivemos na lógica da tridimensionalidade inclusive eu vou colocar aqui nas informações gerais desse vídeo que você assiste dentro do YouTube um link pra um moleque de, sei lá, 12 anos, 13 anos explicando o que é a tridimensionalidade e a quadridimensionalidade, né? em inglês, eu não sei se tem legenda, mas eu vou colocar o link que é uma das explicações mais bacanas a respeito do que é tridimensionalidade e do que é quadridimensionalidade mas, na verdade, todas as teorias que enxergam o 11 e 11 como algo que realmente representa uma possibilidade de compreensão maior do momento atual apontam nessa direção do portal para uma outra dimensão e, na verdade, o que é muito interessante dessa história toda e, assim, eu adoro, corrigindo eu não adorava matemática no colégio sempre fui muito ruim de matemática mas eu adoro essas brincadeirinhas com os números, sabe? e uma das coisas que o 11 e 11 possibilita, né? que o número 11 possibilita que é extremamente interessante é que, assim, 1 vezes 1 é 1 11 vezes 11 é 121 111 vezes 111 o número que dá é 1, 2, 3, 2, 1 1111 vezes 1111 e o número que dá é 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 que se a gente fosse colocar isso numa num gráfico daria exatamente um triângulo e o triângulo, se a gente for parar para pensar o que é um triângulo um triângulo são dois pontos que determinam uma base esses dois pontos convergindo em um único ponto ou seja, a dualidade caminhando na direção da unicidade isso é o que mais me chama atenção no 11 e 11 e quando eu testemunho um 11 e 11 eu paro para pensar e reflito a respeito de que situações que eventualmente eu estou experimentando na minha vida e que eu posso estar sendo aprisionada pela lógica da dualidade qual é a lógica da dualidade? tem uma frasezinha que eu acho muito legal que diz assim se enxergarmos a vida de acordo com o ponto de vista de sermos um martelo tudo o que enxergaremos serão pregos por outro lado se adotarmos o ponto de vista de sermos parafusos tudo o que enxergaremos serão porcas porque o que enxergamos da realidade a realidade está intimamente relacionado e é inexoravelmente influenciado pela forma como nós enxergamos aquela situação essa é a lógica da física quântica que o observador ele influencia no fenômeno observado então quando enxergamos uma situação uma situação é apenas uma situação aquilo pode ser tanto para o bom quanto para o ruim aquilo pode levar a gente para a situação mais esperada da nossa vida ou para a situação de maior dor e maior sofrimento a questão é que nós somos tão rápidos nesse julgamento bom ruim dualidade quero ou não quero da dualidade bonito ou feio da dualidade e isso acontece automaticamente porque o menininho do vídeo que eu sugeri ele vai explicar isso muito melhor do que eu aqui mas a verdade é que estando na tridimensionalidade a gente só consegue enxergar as coisas em sua bidimensionalidade quando estivermos na quadridimensionalidade conseguiremos enxergar as coisas na tridimensionalidade mas enquanto a gente está aqui a gente só consegue enxergar as coisas de acordo com dois referenciais horizontal e vertical que é o que marca a bidimensionalidade a tridimensionalidade ela é marcada por um terceiro ponto então nós temos a altura o comprimento a altura e a profundidade largura, altura e profundidade é isso o que marca a existência na tridimensionalidade essas três dimensões conferem volume para os corpos e a partir do momento em que os corpos eles adquirem volume eu tenho tempo e espaço eu crio o espaço junto com o volume e eu preciso de tempo para ir da situação X até a situação Y eu preciso de tempo para percorrer esse espaço criado pela bidimensionalidade pela tridimensionalidade e o tempo é o que muitas vezes nos permite enxergar no final das contas se uma coisa que aconteceu ela é boa ou ruim não é o aqui e agora que vai conseguir estabelecer se uma situação nos aproximou ou nos distanciou de algo que gostaríamos de viver no momento presente tudo que a gente enxerga é a dualidade é o preto ou o branco é o bom ou o ruim o bonito ou o feio quero ou não quero a gente é muito rápido no julgamento das situações o 11 e 11 para mim ele representa um momento em que para tudo e percebe o que é que está sendo julgado por mim nesse momento e de que forma através do meu julgamento eu posso eventualmente estar reduzindo a importância de algo ou ampliando a importância de algo então esse era o recado que eu queria deixar para vocês e é esse o convite que eu faço quando vocês perceberem o 11 e 11 atentem para a possibilidade de estarem rotulando julgando afastando situações por causa de uma primeira impressão que com o tempo pode ser desfeita eu agradeço a atenção gratidão é sempre muito bom ter esse espaço aqui para poder expressar as minhas ideias gratidão a todos vocês que me dão essa atenção e tenham uma ótima semana beijo e até a próxima